Nós evangelizamos as crianças, mas as crianças também nos evangelizam. Elas nos ensinam a verdade do reino que passa pela capacidade de ter um coração humilde e simples quando a pureza novamente está presente em nosso olhar e nós somos capazes de enxergar Deus em nossa vida e na vida das pessoas. Então na letra desta canção, iniciamos o bênção da noite, rezando por todas as crianças e que elas nos ensinem a grandeza do amor que nos leva para o céu. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. Me perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus andou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, Viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria, muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou, me disse, Que era lindo o que eu falei, pediu que eu repetisse, por favor, mas não falasse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso, o que é preciso para ser feliz. A gente responde. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria, muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria, muito mais feliz. Depois que eu acabei de repetir, seus olhos não saiam do papel, toquei no seu rostinho e assorri. Pedir, pedir que eu transmitir, pedir que eu transmitir, fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado, e ao meu lado foi dizendo assim. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria, muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. Sentir o que Jesusodoreia, não se lembra. Sentir o que Jesus casse, sorrir como Jesus transactifão. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus que nos ataku o p Sentir o que Jesus é o que Jesus "'E'A'ino cabeça'´Dice." Mas venha do céu, eu não sei rezar. Eu só sei dizer que eu quero te amar. Azul é teu manto, branco é seu véu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha do céu, mãe do puro amor Mãezinha do céu, mãe do céu